Esse é meu sobrinho Rafael, ele é muito acrobata, olha aqui, dá um salve pra galera É best game com o meu sobrinho, faz aí um salto, faz aí uma estrelinha e uma cambota, Maria cambota O cara é bom, tá vendo? Faz mais uma estrelinha aí perfeita Agora tá voltando Com a outra mão, com a outra mão, com a outra mão, agora faz daí pra cá Não, normal onde você tava, vira Agora faz, é, aquela, rumo o pé igual você faz Faz de novo, de frente pra cá Vem rápido Faz o último, uma estrelinha com Maria cambota junto Aê, vem aqui mais eu Esse aqui é o meu sobrinho Rafael, ele é muito acrobata E olha que ele tem só 5 anos E aí ele vai aprender a fazer saltos mortais, quando ele tiver maior E até mais!